A tradição católica legou-nos um exercício nomeado Via Sacra, uma prática devocional que relembra o caminho que Jesus percorreu desde sua condenação à sua ressurreição. Não se trata apenas de um exercício mental que relembra o sofrimento de um galileu no século I. A Via Sacra é uma espécie de espelho. Nela nos encontramos, percebemos as condenações de nossas esperanças, os limites e finitudes de nossa existência, as quedas de nosso viver. Reconhecemos aqueles que, ao longo do caminho, nos ajudam a carregar nossas cruzes e enxugam nosso suor. Nela, nas Vias Sacras existenciais, experimentamos a crueza da solidão, do abandono, enfim, o gosto da própria morte, mas igualmente a potência da vida que brota de situações extremas e dilacerantes. Nessa parceria do curso de Jogos Digitais e da Paróquia Universitária, você é convidado a contemplar a realidade mais pujante do cristianismo. Ninguém tem amor maior do que aquele que entrega sua vida pelos amigos. João 15, 13 Os romanos eram exímios na então chamada Arte da Crucificação. Julgado pelo poder romano, Jesus é condenado a uma pena de morte cruel e lenta. Acolhe em seu ser a incompreensão, a solidão, a dor, o abandono. Entretanto, reconhece que uma vida entregue deve ir até as últimas consequências. O costume romano da crucificação O costume romano da crucificação Além do peso da condenação, deveriam ser vistos pela população como malditos, como execráveis, como proscritos. Devemos ressaltar que o cristianismo não é uma postura de vida que apregou um amor doentio ao sofrimento. Tomar a cruz significa assumir toda a contradição da vida e exponenciar ao máximo a nossa existência. Ao assumirmos as cruzes da vida, ou melhor, as dores da humanidade, tecemos em nós e nos outros uma postura de potência de vida. Pois essa é a lógica do cristianismo. Para viver, é preciso entregar-se. Não sabemos exatamente quantas vezes Jesus caiu no caminho para sua execução. E sejamos sinceros, isso não nos importa. O que realmente devemos levar em conta é que as quedas fazem parte de nossa vida. Em nós, algumas dimensões e aprendizados somente são possíveis depois de quedas, depois de assumirmos a fragilidade de nosso viver. A crucificação era uma condenação tão vexatória que até mesmo o círculo familiar abandonava o condenado. Entretanto, os evangelhos nos afirmam que a mãe de Jesus o acompanhava, a ponto de as últimas palavras de Jesus, na cruz, serem dirigidas a ela. Quantas mães que acompanham seus filhos em momentos extremos? Quantas mães que assistem seus filhos sucumbirem diante da existência? Simão, da região de Sirene, ao retornar para sua casa depois de um dia pesado de trabalho, observa ao longe o inocente condenado. Seu coração se compadece e é obrigado, pela tropa romana, a ajudar Jesus a carregar seu instrumento de morte. Aparentemente, tal gesto pode nos apresentar como conivente com o poder estabelecido, um poder que decide anular e aniquilar a vida. Entretanto, o modo e a intensidade que Simão coloca no ato o transforma num ato revolucionário. Somente a ternura é capaz de suportar o peso da cruz. O suor, a poeira e o sangue que escorrem pela face de Jesus são notados pela multidão que o observam. Uma mulher na multidão que a tradição nomeia por Verônica consegue aproximar-se e com um pano enxuga seu rosto. Nesse pano fica impresso o rosto de Jesus. Sim, o rosto é um ícone que torna possível vislumbrar a ternura. Quantos rostos necessitam ser observados como rostos e não como coisas? Quantos rostos desfigurados e cansados da existência necessitam de um gesto de ternura, de um aconchego, de um afago? O caminho é sinuoso, cansativo, extremo. As pedras se agigantam e novamente Jesus cai. Quedas são inevitáveis, fazem parte da condição humana. Também fazem parte da condição nossa o levantar-se. sobre isso afirmou, certa vez, Dom Helder Câmara. É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. O homem das dores, aquele que carrega seu próprio instrumento de condenação, ainda encontra forças para consolar as mulheres que o acompanham. Jesus transforma seu sofrimento em fonte de apoio e, portanto, transcende o próprio sofrer. Quantas regiões em nós mesmos precisam ser consoladas? Quantas pessoas em nosso conviver necessitam de meu apoio? Nova queda ao longo do caminho e, portanto, novo esforço e superação. Sobre as quedas escreve Fernando Sabino. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda um passo de dança. Do medo uma escada. Do sonho uma ponte. da procura um encontro. Era um costume crucificar o condenado sem suas vestes. Era o sinal do total despojamento, inclusive de seu direito de intimidade. A vida, infelizmente, nos apresenta muitos que são despojados de toda dignidade. Que posturas temos diante desses? após sua flagelação, após sua flagelação, após o esgotamento emocional de seu julgamento e após ter suportado o peso da própria cruz, o condenado era obrigado a deitar sobre a cruz, estender seus braços e ser pregado nela. Após, a cruz era levantada e aquele que era considerado maldito era apresentado a todos. Jesus, a solidão suspensa, contempla o mundo a partir de uma perspectiva que somente o amor pode oferecer. Ele vê mais longe. Um estudo minucioso sobre a crucificação feito por Pierre Barbet afirma que o crucificado, ao suportar por horas o peso do próprio corpo, morria de parada cardiorrespiratória, decorrente de hemorragia e perda de fluidos corpóreos, chamado de choque hipovolêmico. Isso combinado com choque traumático decorrente dos castigos físicos a ele infligidos. Somente uma vida entregue é digna de ser vivida. Aquilo que a vida doou, nem mesmo a morte tem domínio. Após a constatação da morte do condenado, o corpo era entregue aos familiares para cuidarem do funeral. Maria recebe em seus braços aquele que tantas vezes havia embalado. Nada mais antinatural do que uma mãe enterrar seu filho. A dor de Maria não é apenas sua. é a dor de toda a humanidade e de todas as mães que perdem seus filhos. Visto que não conhecemos o mundo da morte, podemos representar este processo de superação da morte somente com imagens que permanecem sempre pouco apropriadas. A liturgia e a tradição da igreja nos afirmam que Jesus possui as chaves do reino da morte. A sua cruz abre de par em par as portas da morte, as portas irrevogáveis. Elas agora já não são intransponíveis. A sua cruz, a radicalidade do seu amor, é a chave que abre esta porta. O amor daquele que sendo Deus se fez homem para poder morrer. Este amor tem a força para abrir esta porta. Esse amor é mais forte que é a morte. O poeta Calil Gibran, em seu texto A Presença Invisível, narra um diálogo travado com Jesus ressuscitado numa manhã de Páscoa. Sem o reconhecer, o poeta lhe pergunta quem é o Senhor? Aquele desconhecido lhe responde eu sou a revolução que derruba o que os séculos estabeleceram. Sou o furacão que arranca as raízes dessecadas. Sou aquele que traz ao mundo a justiça e não a piedade. Disse isto e levantou-se. Sua estatura era alta e sua voz profunda como a noite. Invocava o tumulto de tempestades longínquas. Depois, sua fisionomia iluminou-se. Estendeu os braços e o poeta vê nas suas mãos traços de pregos e jogando-se aos seus pés o albuceiro, Jesus, o Nazarim. E o ressuscitado lhe afirma o mundo celebra meu nome e as tradições que os séculos teceram em volta de meu nome. Mas eu permaneço no estrangeiro, percorrendo o universo e atravessando o século sem encontrar entre os povos quem compreenda minha verdade. As raposas têm covis e as aves do céu têm menos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E arremata o poeta. Quando ergui os olhos, nada mais vi senão uma coluna de incenso. E ouvi como um eco de trovoada vindo da eternidade. de trovoada 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 Obrigado.